Fala desenhistas, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luan, trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar a segunda parte de um vídeo que eu fiz anteriormente. Como você pode estar vendo no título desse vídeo, ele é um vídeo no qual eu falo sobre a minha evolução nos sketches ao decorrer do tempo e comento um pouco algumas características de cada sketch. Se você não viu a primeira parte do vídeo, eu recomendo que você primeiro veja a primeira parte pra pegar do comecinho a minha evolução dos sketches e depois pegar a segunda parte. A primeira parte, o link tá na descrição do vídeo e aqui no vídeo também, aqui em algum lugar da tela aí, beleza? E assista esse vídeo até o final porque eu tenho um recado legal e importante pra você inscrito no canal no final desse vídeo, beleza? Então, nos vemos até daqui a pouco. Uma caminhonete aqui. Nesse meio aqui tem alguns sketches, algumas folhas que não foram totalmente preenchidas, só com alguns sketches menores. Treinando side view. Visão lateral, né? Aqui também, BM. O segredo é a prática e a busca por boas referências. Se você tiver boas referências, saber quais técnicas utilizar no início. E praticar bastante. A sua linha de aprendizado vai ser muito alta. Ou seja, você vai aprender muito mais rápido. Você seguir essas dicas. Aqui, outra side view. Aqui dá pra ver o erro da lateral aqui, bem nítido da roda. Eu errava bastante nisso. Nesse início. VW também, tipo, um roll, golf tunado. Audi. Um hambúrguinho. Um hambúrguinho. Foi um sketch misturado com um desenho aqui, realista, mas não ficou muito bom. Sketch também buscando ser um pouco minimalista nas rodas, mas eu acabei exagerando. Então, a roda ficou muito legal aqui, nem as proporções aqui da dianteira em relação à lateral do carro. Uma caminhonetezinha. Audi. Gosto bastante dos carros da Audi. Os carros alemães, Mercedes, BMW, Audi. Curto demais. Aqui já com os markers. Aqui também, né? Esqueci de falar. Praticando com os marcadores. E aqui já é um estudo de esbuço de hachuras, tentando melhorar as hachuras. A intensidade das hachuras também é... Tava tentando evoluir aqui nessa época. E aqui já é um sketch mais pesado, bem mais cheio, volumoso. Tentando mostrar os volumes da carroceria com essas hachuras. E aqui são estudos de grades, né? Da dianteira. Tava tentando criar algo mais ou menos disso aí. Audi, que eu curto bastante. Acho que o que mais tem de esquete aqui é Audi. Estudo aí das vistas. Sempre fazia... Nessa época aqui eu tava fazendo bastante. Vista da dianteira, vista da traseira. Pra melhorar até na... Perspectiva, né? Da traseira. Aqui é um... Um conjunto de sketch, uns doodles, né? Que eu curto bastante. Um dos meus preferidos também. Traço... Se você percebe que é um... Um sketch bem minimalista. Com traços bem definidos. É ótimo. Praticar dessa forma. Mas aí é só quando você já tiver um traço um pouco mais evoluído. Que você só vai conseguir alcançar... Ao passar de... De alguns meses aí, né? Praticando. Aqui é um sketch bem rabiscado. Bem... Bem... Bem solto. E aqui já é um sketch mais recolhido. Com traços mais... Mais definidos. Mais fechados. Praticava bastante esses sketches menores. É importante, né? Como eu disse no início do vídeo. Aqui um sketch também. Que na parte das rodas aqui eu deixei a desejar. Mas... É um dos sketches também que eu mais curto. E estudos da... Da side-vim aí. De alguns carros. Tentando criar alguma coisa nova aí. Desses carrinhos menores que eu curto. Esse aqui eu fiz com lápis. A maioria dos sketches aqui eu fiz com caneta. Mas também tem alguns com lápis. Que eu gosto também da... Do... Do... Da forma de você utilizar o lápis. Nos sketches. Saia de vim, hein? Mazda. Aqui um sketch totalmente solto. Com traço totalmente rabiscado. Parecendo um croquis até. Gosto bastante desse sketch. É sempre bom se soltar. Às vezes. Ou ficar... Durante um período. Praticando esse traço mais solto. Mais suave. Mais rabiscado. Pra você ter um... Um maior domínio do seu traço. Aqui um... Um sketch também. Só que pintei com lápis. Eu gostei bastante dessa... Dessa side-vim aqui. Visão lateral. Teria que melhorar aqui nessas duas vistas, né? Mas eu gostei bastante do resultado dessa... Dessa lateral aqui. Aqui com... Marcadores e com lápis de cor. Eu pintei. Na época. Tentei fazer uma Mercedes aqui. Mas... A identidade da marca não tinha nada a ver com isso aqui na época. Então, né? Ficou muito legal. Mas eu gostei bastante do... Da... Das hachuras que eu fiz aqui. Até da perspectiva desse... Do carro de baixo. Da parte de baixo aqui. Só que em cima aqui que... Eu ainda não... Não tinha um maior domínio de... Dessa vista, né? Então... Eu errava... Até que errava bastante nessa época aqui. Comecei a fazer mais esses... Doodles, né? Esses desenhos menores. Esquetes menores. Na folha. Pra praticar de várias vistas. Que eu vi que eu tava com dificuldade. Em fazer algumas vistas. Né? Alguns ângulos. Então... Eu enchi a folha... Com esses esquetes. Nessa época eu pratiquei bastante isso. É... Tem vários esquetes aqui que... Que não estão aqui. Esquetes que eu dei pra amigos. Que... É... Eram... Alguns joguei fora. Porque não gostei do resultado. Ou seja... Tem bastante esquetes que não vai aparecer aqui. E alguns... Vários esquetes também. Folha A3. Essa aqui é folha A4. Folha A3... É... Eu tenho menos. Então... Achei que não precisaria mostrar. Aqui... Outros esquetes também. Doodles. Bugatti aqui também. Você percebe vários erros. Porque eu não tinha domínios. Não tinha domínio. De... Algumas... Alguns ângulos. Algumas... Algumas vistas. Então... Você percebe vários erros. Esse aqui também. É... São vários doodles. Aí... Gosto bastante desse... Desse... Desse em particular. Desse doodle aqui de cima. Desse Bugatti que eu inventei. Que eu criei. BMW. Tentei, né? Esses aqui até que ficaram legais. Mas alguns aqui não ficaram muito bons. Audi. O que vocês mais vão ver aqui é Audi. Aqui eu tava tentando criar uma... Carro de fast food. Pra um... Um desafio que teve... Um site aí. Mas... Não ficou... Tão... Tão bom. Quanto eu queria. Aqui outros doodles. Também gosto bastante desse aqui em particular. Dá até pra refazer. Melhorar ele. VW. VW novamente. Às vezes eu não terminava uma parte do... Do sketch. Da folha. Não preenchia tudo. Porque... Eu errava. Então eu ia lá. E deixava... Aquele... Aquele outro sketch que eu errei. Sem terminar. E... E o outro embaixo aqui. O que eu... Que eu tinha curtido. Que eu tinha gostado, né? Alguns estudos aqui também. De... De... De vistas... Distintas. Esboço mais suave. Mais... Mais solto. Tô aqui um esboço mais... Mais pesado. Com traços mais pesados. Usei... Um arcador preto aqui pra fazer. Treinando essa vista aqui. Essa vista eu acho um pouco... Difícil. De... De... De você aprender no início. Mas quando você pega o jeito também... Já era. Essa é outra dica importante. Se você tem dificuldade... Em fazer... Determinada vista... É... A minha dica... É você... Praticar ao máximo aquela... Aquela vista. Você só pratica aquela vista durante uma semana... Duas... E você vai ver a diferença que você vai... É... Conseguir... A melhora... A evolução que você vai ter... Nesse... Nesse período que você praticar bastante essa vista aí. Que você tem dificuldade. Aqui você percebe que esses esboços são parecidos. Por quê? Porque eu usei a técnica do Overlay. Para... Refazer... E melhorar... Esses skets. Esse skets que tem no meu Instagram. É um... Um dos primeiros lá do Instagram. Skets menores. Né? Aqui. Praticando o traço. Você percebe alguns exercícios. De trás que eu estava fazendo. Gostei bastante também de... De alguns... Alguns dudos aqui. Esse aqui foi feito a lápis. Mas... Dá para perceber o erro aqui na lateral. Era para a lateral ficar maior. Mais ou menos aqui. Mas... Deixei aqui. Guardei esse skets. Refiz ele aqui. Aqui deu uma melhorada na lateral. Só que eu ainda assim achei que... As rodas estavam muito grandes. Então o resultado final ainda não ficou muito bom. Mas... É praticando que você evolui, né? Então... Aqui já melhorei um pouco na técnica do skets. Né? Da... Da pintura do render. Aqui um... Esquete menor. Só para brincar. Aston Martin. Visão lateral. Você adivinha, né? Aqui é um... Outro conceito também que eu resolvi brincar. Esquete bem solto. Fiz com os marcadores. Mas dá para perceber vários erros de proporção. Aqui na lateral. De perspectiva também. Mas eu gostei bastante do... Da proposta, né? Da dianteira aqui. Da lateral. Isso aqui era só dar uma melhorada. Super esportivo. Totalmente... Com traços bem minimalistas. Bem direto ao ponto, né? Que eu costumo dizer. Aqui com lápis preto. Tentando... Fazer a parte da iluminação. Melhor. Aqui agora alguns conceitos bem simplificados. Isso daqui são... Tá entre os últimos skets que eu fiz aqui. Lápis. A maioria desses aqui eu fiz com lápis. Esse aqui já fiz com caneta e marcador. Também um... Um conceito bem... Bem fora do padrão, né? E aqui alguns estudos, né? De traseira. Tentando... Criar... Vários estilos. Vários carros diferentes. De traseira. Pra melhorar. Essa vista aí. Aqui foi o primeiro esboço. E... Aqui foi o segundo. Olha... A evolução... A evolução... Que... Que você consegue com a técnica do overlay. Você primeiro... Cria o seu sketch. E depois você melhora ele. E olha a diferença que você pode conseguir... Se você aplicar bem a técnica do overlay. Nos seus skets. Aqui foi... Pintado com marcadores. E estamos chegando aqui nos últimos skets feitos. Esse daqui eu acho que é o penúltimo, é? É isso mesmo? É um sketch que eu gostei bastante. Várias vistas. É sempre bom praticar várias vistas. E esse aqui... É o último sketch. Um dos últimos... É o último sketch que eu fiz. Opa! Voltei aqui. Agora pra dar o recadinho final que eu prometi no início desse vídeo. O recadinho final é bem simples. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou falar aqui... Novamente pra você. É o seguinte. Eu tive a ideia de trazer você inscrito no canal... Pra dentro dos meus vídeos. E como é que vai funcionar isso? Como é que funciona isso? Eu já fiz em um vídeo passado. Se você não viu. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Que você vai achar... É... Uns vídeos no final do vídeo. De alguns inscritos mostrando... O desenho falando de onde é. E falando o nome deles também. Então, funciona da seguinte forma. Você vai me mandar um vídeo com no máximo 25 segundos. Pro seguinte e-mail que tá aqui embaixo. Mostrando o seu rosto. Falando de onde você é. E seu nome. E mostrando também um desenho. Ou vários desenhos. Se couber nessa duração aí de 25 segundos. Então, o vídeo tem que ter... Lembrando, né? O vídeo tem que ter 25 segundos no máximo. Então, você vai fazer esse vídeo. E vai me mandar pra aparecer no final dos meus vídeos. Quem mandar o vídeo primeiro, vai aparecer primeiro no final dos meus vídeos. Beleza? Então, esse era o recado final. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Compartilhe no Facebook ou nas suas redes sociais. Com seus amigos que também, porventura, curta desenhos ou carros. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal também, se inscreva aí pra receber toda semana. Pelo menos um a dois vídeos relacionados a desenho e desenho automotivo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fala, desenhista! Tudo beleza? Aqui é quem fala o Luan, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre um projeto novo que eu tô tendo juntamente ao Skype. É o seguinte. Eu vou começar a dar aulas de desenho automotivo via Skype. E como é que vai funcionar essas aulas? Música